Boa tarde, sabe quando vocês vão, eu falo isso toda vez que eu vou falar para um grupo de pessoas Vou falar assim, sabe quando você entra no elevador e aí o seu vizinho entra e não está nem aí para você Aí você fala, boa tarde, ele está cagando para você Eu me senti assim, hoje você fala mal desse vizinho quando você chega na sua casa Tem a quem, velha, filha de uma mãe do 72, não deu nem... Boa tarde, gente Boa tarde Muito obrigado Bom, meu nome é Raul Lemos Eu sou cozinheiro E vou contar para vocês o que eu estou fazendo aqui No evento de tecnologia Você é programador, Raul? Não Você é UX? Não Você é motion? Não, não sou, muito menos O que você faz? Nada relacionado à comunicação Você manja dos pagamentos do computador? Não, eu vou ignorar você, meu não Bom, fui Só pagamento Então tá bom Bom, por quê? Porque depois do Masterchef Não sei se vocês sabem Vou contar um pouco da minha história Mas eu vou chamar... Por que eu vim? Eu estava falando por que eu vim aqui e não terminei, né? Vim aqui para falar de empreendedorismo Porque eu tive algumas oportunidades na minha vida E essas oportunidades me levaram a ter uma mente empreendedora Eu fui um CLT muito tempo Vivi naquele negócio Tem um FGTS, tem um salário bonitinho Se der ruim, eu tenho seguro-desemprego Dá para ficar cinco meses aqui, só na garganta Mentira, não dá Mas dá um help, né, mano? Eles queiram Então vou contar para vocês a minha trajetória Até eu tentar virar um empreendedor E vou contar uma coisa legal que é Na minha história... Não tem criança aqui, né? Você parece criança, mas você não é É isso aí A minha história é muito legal Porque um monte de cagada me levou a realmente ter sucesso Sei lá, se eu posso dizer que eu tive sucesso ou alguma coisa Bom, eu tenho 14 anos de mercado publicitário Como atendimento, gestor de projetos, gerente de projetos E trabalhei com digital, isso mais ou menos desde 2000 Apesar de eu ter essa cara de 19 anos Eu sei que o pessoal aí... Mas eu sou bem tiozão já E desde 2000 eu trabalho com marketing digital E trabalhei durante muito tempo Trabalhei em grandes agências Várias Já fiz muitas ações dos meus clientes na Campus Party Já não é... Já vim aqui a trabalho já E durante 14 anos fiz esse trabalho Fui muito legal No final dessa minha carreira Eu tive uns piripaxes de infelicidade com o meu trabalho E por um motivo de livre e espontânea vontade de Deus Eu tive que sair do meu trabalho Que eu tive um problema de saúde muito sério E tive que fazer a opção entre ficar mongo Depender a vida inteira da minha esposa Ou mudar e ser obrigado a chamar outra profissão Foi o que eu fiz E eu tomei coragem E desvinculei de 14 anos de agência 14 anos de segurança 14 anos e um bom salário Eu era diretor geral de atendimento Numa grande agência Tava legal Não precisava fazer isso Mas eu tava muito feliz Não dormia Tava gordo, gigante Com colesterol zoado Ia ter um piripaxe e até um outro pior Essa foi a primeira cagada Continua a minha vida Trabalhei o tanto Tanto, tanto, tanto Esqueci o porquê que eu trabalhava tanto Fazendo um negócio que eu não gostava Que eu não me deixava feliz E eu botei em risco a minha vida Então botar em risco a minha vida fez Sei que muita gente aqui é novinho Mas vocês vão passar Espero que vocês não passem por isso Na hora que você for escolher uma carreira Escolha uma carreira com gosto Não vai na onda Porque uma hora você não vai sustentar E foi o que aconteceu comigo Eu não sustentei E tive um Deu um ruim Vou encostar aqui Porque a gente tá mais amigo já Aí deu o primeiro ruim no negócio Tive que pedir demissão Fiquei imaginando já Quando você fica meio esquisito O pessoal me carregando Pra ir no banheiro Aquela coisa, sabe? Quando você não tem nenhuma autonomia Eu falei, vou sair Nessa que eu saí Eu falei, o que eu vou fazer? Meu sonho da vida Era abrir uma pousada Se tivesse um restaurante E a gente saísse da praia E falasse assim Vamos lá no Raúba Ter um rango Esse é o meu sonho O negócio dos sonhos Eu falei, como que eu vou abrir um negócio desse? Não tem a menor condição Não sei trabalhar com cozinha Não sei nada Sou publicitário Sem tocar projeto Sem fazer projeto de comunicação E eu falei, vou aprender a cozinhar Sempre cozinhei Cozinho desde pequeno Na minha casa Se você não sabe cozinhar Você não tem moral Se eu não cozinhasse A minha adolescência Eu não ia no cinema Porque meu pai cobrava Que tivesse um arroz E um feijão pronto Todo dia E aí que se eu requentasse Feijão de ontem Se o bicho era bruto Assim, era bravo E aí Eu fui estudar gastronomia Fiquei estudando em casa Comprei um monte de livro Montei uma rotina De estudos E de disciplina Que eu nunca fiz comigo Na minha vida Porque eu sou uma pessoa Que eu comprei um livro Na faculdade Cheguei, cheguei Que isso dos outros Eu ia estudar Mas comprar o livro Eu não comprei E comecei a estudar Comprei um monte de livro Estudei Bom, beleza Por livre espontânea A vontade dessa moça Que está de preto Aqui no celular Eu me inscrevi Minha esposa, gente Eu me inscrevi No Masterchef E aí aconteceu Não sei se todo mundo Acompanhou Se alguém acompanhou Eu quase ganhei O Masterchef 2015 E aí a história Fica legal No dia seguinte Do Masterchef Porque imagina só Dia 15 de setembro De 2015 Eu cheguei na Bandeirantes Depois de dois dias Enfiado no hotel Não sabia se tinha ganho O Masterchef ou não Fiquei trancado no hotel O Isabel Sem saber o que estava acontecendo No mundo Entrei na Bande E descobri que minha avó Estava lá Que os meus amigos De Santos estavam lá Tinham levado um busão De Santos Falei, ganhei É nóis Não iam trazer a minha véia De Peruíbe Lá em Santos Litoral do Sul Santista Pra São Paulo Três horas de viagem Pra sacanear Com o neto dela, né Não Mas o que aconteceu Perdi o Masterchef Não ganhei o Masterchef Apesar de achar Que eu ganhei Vocês acham que eu ganhei? Eu acho Não estou nem aí pra vocês Salve Quem acha? Levanta a mão aí Quem acha que eu ganhei É nóis, hein, gente Manda uma carta pra Bande Aí, por favor E eu tive uma madrugada Muito boa A gente saiu da Bande Foi pra um bar Eu enchi a cara de gin Como se não houvesse amanhã E eu me surpreendi Porque eu não fiquei chateado Eu estava muito tranquilo A hora que eu cheguei em casa O pessoal foi dormir Eu chorei umas três horas seguidas Tipo, vi o dia amanhecer chorando Quando eu parei de chorar E dei uma dormida Tocou o telefone E aí mudou o rolê Acabou o rolê Eu achei que ia ter um dia de esquecimento Que eu ia dormir até mais tarde Que eu ia poder descansar Que fazia um 50 O Masterchef dura No mesmo meu Eu fiquei 59 dias seguidos Disponível pro Masterchef É muito pesado Então eu estava querendo descansar E aí me ligaram da Bande Falando Você pode vir aqui agora Dar entrevista Eu falei Mas a campeã está aí A Isabel está aí O Isabel Me deixa paz aqui Não, não A gente quer você Vem pra cá Desse dia Que eu fui pra Bande Fiz um monte de programa de TV Que eu não ia fazer Que não estava nem Eu fiz Quando acabou No fim Sei lá Três e meia da tarde Naquele dia Tocou o telefone E uma agência de publicidade Me ligou Falou Raul A gente trabalha numa agência Numa marca de pão E a gente quer que você Faça um post Vou te mandar um produto Você faz um sanduíche Posta Marca E quanto você cobra Pra fazer isso Eu falei Sei lá Tu cobra Putz Eu trabalhava na agência Trabalhava com blogueio Aquele monte de influência Os caras cobram 100 mil Pra fazer um post Aí eu falei Eu não sou o Zé Ruela Eu acabei de perder Um reality show Eu não vou cobrar Eu falei Então eu estava 500 contas Só que E o que só começou A acontecer Das três e meia Às seis da tarde Eu atendi uns Sei lá Uns oito telefonemas E-mail O negócio bombou Foi surreal Todo mundo queria Que eu fizesse um conteúdo Que eu fizesse um negocinho Vem aqui no meu restaurante Isso aqui é o que eu mais odeio O assessor de imprensa Chama pra ir no restaurante Fica em cima Você tirando foto Dá raiva disso Se tiver um amigo Que faz isso Pode falar que eu odeio Essas coisas Dá o recado Danes Vou continuar Bom, beleza Aconteceu Apareceu Esse monte de oportunidade Raul Vem pra cá Eu conversando E no final desse dia Eu pensei Falei Cara, qual foi Meu último job Da vida Eu na minha função De agência Eu era diretor De atendimento Era especializado Em e-commerce E eu cuidava De toda a operação De e-commerce Da Unilever Pra Latam E Leste Europeu O último estudo Que a gente fez De mercado De produto O que a gente ia fazer Com os produtos Era a implementação De celebrity chefs Na comunicação De todos os produtos Da Unilever Então era a seleção Do monte de chefes Maluco E determinar Que eles fizessem Fossem atrelados A produtos diferentes Quando as marcas Começaram a me ligar Eu falei Opa Pô burro Como é que você não se ligou Disso ainda O mercado chegou Essa revolução Que estava acontecendo Na Europa Aconteceu no Brasil O Masterchef Foi o grande player O causador De todo mundo Hoje em dia Aqui saber Que falta tom perro Na comida Ou tem que ter crocância Ou suculência Do negócio Todo mundo Ninguém fazia isso Antes do negócio Eu cozinho a vida inteira Eu nunca tinha tirado Foda um prato meu Nunca Eu cozinho Desde os 10 anos de idade Começou a bombar Esse negócio Falei Cara que legal Temos um negócio aí Chamei um amigo Um amigo de longa data Que tinha uma agência A gente morou junto De confiança E a gente começou A falar Cara chegamos Os Masterchef Falaram assim Deixa eu te agenciar Deixa eu cuidar Dos negócios pra você Eu sei como é que faz Você trabalha em agência Pô vai te ligar É chato Ninguém sabe cobrar E nessa A gente começou a falar A Jang A Jang Cuida da minha coisa Cuida Jang Vem cá É nóis Vem cá que a gente cuidou de você Começamos a fazer Vendemos a Jang Pra ser garota propaganda Do Maracujina Jang é a garota propaganda Da maior rede de comida oriental Do Nordeste Que chama Yampin Isso em um mês Surreal A gente falou Cara que absurdo Temos um negócio aí Nesse dia A gente falou Cara vamos montar uma empresa Só que vamos estudar o mercado primeiro Sou eu que estou fazendo isso É o capeta Desculpa Se eu falar alguma coisa ruim Deus vem aqui E a gente começou a fazer isso Trabalhar Só que a gente ia Ia numa reunião Vem cá acertar o esquema Da Yampin e da Jang A gente ia falar Com uma agência de publicidade E essa agência de publicidade Não sabia a menor ideia Do que estava fazendo ali Não sabia o que estava fazendo Era bizarro E eu com 14 anos de publicidade Eu vi num estagiário Falar na minha cara Que eu adoro marketing digital Falei Meu amigo Se liga né Você nem sabe o que é isso E a gente começou a fazer Posso eu fazer estratégia? Pode Legal A gente começou a fazer estratégia E nessa que a gente começou A agenciar as pessoas E planejar Para o que elas seriam vendidas A gente criou a Meni Que é a minha empresa O hub de negócio em gastronomia Eu só vou falar para vocês Uma coisa é o seguinte Eu não tenho apresentação Por que? Eu sou cozinheiro Do dia que eu sair da agência Eu prometi para mim mesmo Que eu nunca mais faria Um powerpoint na minha vida E se eu faço um powerpoint Eu vou ficar aqui Seguindo o powerpoint E eu não vou falar as coisas Do jeito que eu gostaria De falar para vocês A sinceridade E aí eu vou ficar aqui Criatividade Só para explicar Porque o povo chegou aí Né moça Tudo bem? Como vamos aí? Oi, tudo bem? Tranquilona Bom, montamos a Meni Bom, montamos a Meni Meni é um hub de negócio em gastronomia Por que um hub de negócio em gastronomia? Porque a gente começou a trabalhar O agenciamento desses cozinheiros A gente começou a vender o cozinheiro Agora por que você agencia o cozinheiro famoso? Porque um cozinheiro famoso É uma plataforma de mídia Plataforma de mídia Porque ela tem uma audiência garantida Ela tem uma segmento Ela tem uma Qual que é o nome da palavra? O engajamento muito louco Imagina o campeão O antigo campeão do Masterchef Leonardo Diang Que tem quase 600 mil seguidores assíduos Um engajamento monstruoso Ele é a grande propaganda De umas 5 marcas A Jung Num monte de ano Tem 300 Eu tenho 280 mil seguidores Mentira 270, né? Sei lá Só num negócio Mas a gente é Plataforma de mídia Vamos vender Estratégia de mídia Com audiência É que quando você compra A audiência de uma agência Quando você compra Uma campanha de mídia Com uma agência Você compra uma promessa De campanha Você, ah, eu vou fazer uma campanha E eu vou atingir Eu vou tentar atingir Esse monte de gente Não é garantido Na rede social O maluco da rede social E o negócio virou tão Porque é um É uma comunicação muito direta E nessa a gente viu Uma oportunidade de negócio Muito legal Falou, cara, vamos juntar E vamos tratar O Leonardo Diang Como uma plataforma de mídia O Lucas Coraza Que é um doceiro Eu não sei se vocês conhecem Vale a pena Porque o bicho é Doceiro de mão cheia É uma plataforma de mídia Eu sou uma plataforma de mídia Então a gente tem Uma audiência Quem me segue aqui Em alguma rede social? Nossa, que pouco, hein, gente? Ô, me ajuda aí Vai, mano Eu vou ficar famosão aí Ganjobe aí Essas coisas Por isso que ninguém me chama Pra porra nenhuma Bom Bom E a gente começou a trabalhar isso E a gente meio que Trabalhava com uma agência Olha que legal A minha segunda cagada da vida Foi perder o Masterchef Ao vivo Na frente da minha avó Velhinha, belezinha Me fez abrir um negócio E ter uma oportunidade De abrir um negócio Só que esse muito louco A oportunidade Não sei se vocês sabem Tipo, quem conhece Eu tenho um mantra pessoal Que chama sorte na sorte Sorte na sorte Pra mim Nada nada Que o resultado De muito trabalho Muito trabalho Muito trabalho E um pouco de esperteza De aproveitar as oportunidades Que eu tenho Capeta tá entre nós Isso aqui Que é isso É o mix de sorte e nerd Isso aqui tá com Eu entrava na área De programação da agência É esse mesmo cheiro Três e meia da tarde Assim, depois do almoço Depois eu ia tomar o café Quem trabalha em agência Com programação O povo sabe como é Bom Montamos a Meni A Meni virou uma plataforma A gente começou a negociar Essas plataformas E criar os projetos Pra qual elas eram vendidas E o mercado gostou da gente A Unilever chamou a gente Pra fazer um projeto Vem a Meni Vem fazer um projeto Pra gente Vamos testar vocês aqui E a gente fez um projeto Que foi uma Era um conteúdo A gente fez uma competição De hamburgueiros Com masterchefs Com cozinheiros famosos Dentro da Unilever Pra pia Pra imprensa Aqueles plogueiros especializados Aquele monte de gente Que vive atrás de marca Ganhando coisa de graça Sabe aquele povo Eu sei que vocês Ai gente ganhei Aqui a caneca Ai esse povo Jesus Mas tudo bem Se quiser mandar coisas Estamos aí Viu gente Vamos lá Faz E a gente A gente começou a fazer isso E a Meni Começou a ganhar forma Os masterchefs Começaram a querer Fazer parte da Meni Porque o mercado Era novo Não se trabalhava Nada com gastronomia Na comunicação Você tinha Plataformas muito fortes De moda De fitness De música De cinema Mas você não tinha Gastronomia E em paralelo A gastronomia Crescendo E tomando Uma posição Dentro da economia Muito importante O ano passado Isso é uma informação Que eu Assisti Que eu sou da banho Não posso falar Assisti no jornal De outra emissora Um especial Muito legal Sobre o mercado De gastronomia O ano passado O país em crise Pior O ano da economia Do Brasil O mercado de gastronomia Aqueceu 70% Só que desses 70% 45% Foi a economia informal Ou seja A gastronomia É a mamãe Que recebe Todo mundo Tá cagado No mercado do trabalho Porque todo mundo Aqui tem uma mãe Uma tia Um primo Uma cunhada Ou sabe fazer Uma receita de coxinha Ou fala que faz O brigadeiro gourmet Que tá na raiva De o brigadeiro gourmet Também Viu gente Sabe Todo mundo sabe Fazer um negocinho Eu faço Beijinho gourmet Mas é muito legal Porque a gastronomia Recebe todo mundo E aí você tem Um mercado muito forte Você tem a mídia Ajudando Você tem tudo Você tem personalidades De gastronomia Você tem a mídia Investindo O Itaú O Bradesco O Bradesco contratou Para uma campanha De publicidade O Fogaça A Bela Gil E o Eric Jacan Gastaram uns 3 milhões Só de cachê Foi a campanha Com maior ao Eric Na história do Bradesco Teve tipo Os caras se repicaram Pagaram o plano de mídia 5, 6 vezes Foi surreal O mercado tava bombando Respirando E você falou Cara, vamos aproveitar Essa onda Ninguém faz isso Quem trabalha com gastronomia Não faz gastronomia Só gastronomia Quem faz conteúdo De gastronomia Hoje em dia Faz conteúdo de moda Aí você tem aquele cara Fazendo conteúdo assim Aí você pega Este creme de leite Hum Que é super ótimo Aquela coisa super natural Da cozinha Sabe Que você fala É nojento Quando eu começo a ver Eu via um vídeo Já parava de ver o vídeo Na hora Falar Meu amigo Vendido E assim a gente formou Desenvolveu um formato Muito legal de conteúdo A gente começou a vender Conteúdo pro mercado Também Porque a gente começou a fazer Desde que eu faço Esse conteúdo direito A gente trouxe uma produtora Meio que se juntou E a Menin começou a fazer Conteúdo pro mercado Também Então Não sei Deixa eu dar um exemplo Legal Tem alguns Depois eu passo Vocês me seguem Eu posto um monte de coisa Que eu já fiz De conteúdo Que é da Menin Que é muito legal Que a gente faz Campanha pra Tetra Pak Pra Botorola Pra um monte de coisa Usando cozinheiro Ninguém nunca fez isso Hoje tá todo mundo Querendo copiar a Menin Tá todo mundo Querendo fazer essas coisas As agências Tão querendo trabalhar Com gastronomia Tá todo mundo Querendo trabalhar Com gastronomia Isso é muito Então Olha Ainda tô na recença Da minha segunda cagada De vida Perdeu o Masterchef Lembra que a Menin Nasceu dentro desse Monte de oportunidade Porque as pessoas Viam Vem trabalhar comigo Eu não sei fazer Você me ajuda Lógico A gente foi Nesse meio Tem muito paralelo A gente começou a vender Eventos Eu faço evento Corporativo No Brasil inteiro Eu cozinho Pra 100, 200, 300 pessoas A gente faz evento Corporativo É festa de final de ano Bar mitzvah Sei lá Tem aí alguém Debutante na sua família Chama a nós Que a gente faz o rango Aí Se é debu Só a sua barba Rapaz Tem 15 anos O resto Meu amigo A gente começou a fazer tudo A gente Virou um polo De serviços Relacionados A gastronomia Por que eu tô Contando essa história Porque as coisas Não aconteceram assim E você tem um paralelo legal Olha que louco Eu venho do mercado publicitário Trabalhei 14 anos Como diretor Um atendimento Subi Ralei Comecei de estagiário Até a ponta Do grupo Podia chegar Caguei Achava que eu não poderia Nunca sair do meu emprego Que eu nunca ia poder sair Da tranquilidade Da minha CLT Saí Queria sair Não queria Me jogaram na água O que você faz? Você nada Aí eu nadei A sorte é que eu sabia nadar Esse é o negócio É isso que eu queria chegar Sabia nadar Eu era preparado Eu estudei Eu fiz um monte de curso Eu era interessado Eu ia um monte de coisa Tava que nem vocês aqui Em vez de estar no sábado Na piscina Tava aqui bebendo informação E tomando referência Que é muito legal Parabéns pra vocês Estão aqui Investindo seu tempo Pra me ouvir falar do José E falar mal dos blogueiros Que pedem coisa Eu sabia Então eu podia aproveitar Eu abri a empresa Porque eu quis Quando a gente quer fazer Alguma coisa Que a gente não sabe A gente Literalmente De verde e amarelo Eu sabia Mexer com comunicação Eu sabia O que eu tava falando Quando o Zé Ruela Falou pra mim Ai, tira uma foto Faz um post Segura Não Porque os caras Vão vomitar Em cima desse post Ninguém vai querer nada E a gente começou A fazer do jeito Que a gente acreditava E deu certo Só deu certo Porque eu sabia O que eu tava falando Porque eu não cheguei E eu passei Isso é uma coisa engraçada Eu passei por muito por isso Eu ia numa reunião Com um diretor De marketing De alguma empresa E o cara falava assim Ah, então Fica quieto aí Que você não sabe nada Não vou falar com o cara da agência Ai eu fazia questão De abrir meu link E tinha pro moço Fala Moço, vem cá Você chegou ontem aqui E era gente Alguém sempre mais novo Que eu criar carteira Antes de estar aqui Eu só tô aqui Numa reunião de marketing Porque eu tenho Know-how de marketing A gente soube fazer Eu tive muita sorte Na sorte Que era ter oportunidade De fazer tudo que eu tive Imagina Eu tinha acabado De perder o Masterchef Os caras começaram A me chamar E não chamar a Isabel Pra fazer campanha de marketing Eu podia simplesmente Falar Tá bom Eu vou Tiro a foto Posto Levo um dinheirinho Pra casa Pouco Levo um saco de produto Fico feliz Viro blogueiro Viro feliz Ah, vou ser blogueiro Vou me hospedar no hotel Vou lá comer No restaurante De graça No japonês Vou fazer esse monte de coisa Não Quer vir e participar? Vem, João Meu amigo já, meu Vem, João Dá oi pro João, gente Mas não A gente quis mexer no mercado A ideia da BNI Era dar poder E dar dinheiro Da mídia Das empresas Pros cozinheiros E a gente foi fazendo isso Foi trabalhando Mas só com coisas Que a gente sabia fazer Isso é muito importante Porque você vai empreender Você vai querer fazer alguma coisa Botar sua cara tapa Você tem que saber, meu Não adianta Eu vou lá Eu vou vender comida Eu vou na barra cá de rua Vem cá Vem cá Comer minha comida Porque eu sei que ela está boa Porque eu acho Ou acho que ela está boa Sei lá Ou mais de três pessoas Que fizeram experimentar E eu falaram que estava boa Sei lá Mas eu vi uma oportunidade Muito legal E não tive medo de investir Não tive medo de ir atrás A gente oferecer Porque a hora que você Tem aquele momento De uma reunião Que você fala assim Eu faço isso E aí tudo muda A hora que a gente é Chato, bedelhão Eu sou metido Ouço conversa dos outros Minha esposa está cansada De sofrer com isso Porque eu entro Eu participo Tem pai brigando com o filho Eu falo Não, mentira Briga mais Você merece Aí, capeta Então tem um negócio Muito legal Eu sou Outra coisa Eu vou explicar para vocês Por que eu paro tanto Porque eu tenho TDAH E estou sobre a cabeça Vocês não têm atenção Estou aqui pensando No domingo já E por causa disso Também porque eu tenho Uma certa limitação De concentração Eu tenho que trazer E estar muito Confiante Com o conhecimento Que eu tenho Sabe Com o que eu vou fazer Então isso foi determinante Para me dar certo Porque a gente faz Só o que a gente sabe O que a gente gosta de fazer A gente é coxinha A gente é ético Eu acho que se eu posso Dar qualquer dica Para quem está começando É ser ético Porque o mundo É desse tamanho Volta E a vingança Nunca é plena Mata a alma Em venena Vai te sacanear Com alguém O cara vai te sacanear De volta Senão o cara É o universo Você vai pisar Numa casca de bananas Vai tropeçar Vai torcer o pé Vai bater a cabeça E vai botar a mão No bagulho quente Para segurar Vai dar tudo errado Nossa O desenho agora Foi essa Então a gente Muito louco E a gente Nesse meio tempo A MENI funcionando A gente fazendo tudo O que eu contei para vocês Masterchef bombando Os caras me contrataram Para ficar na prévia Eu tinha que ir para a band Tem uma disponibilidade de band Ainda A gente fazendo tudo Eu tenho um sócio Que é um cara fenomenal Segura a parte comercial Da MENI Então tem Associa-se a pessoas boas Que você confie Porque acho que Sociedade Se você consegue Tocar sozinho O negócio Toca Agora se você Precisa de ajuda Se associa a alguém Que eu falei É o que eu falei Para o meu sócio Você é meu sócio Porque eu sei onde você mora E eu posso te bater Eu posso ir na sua casa Botar fogo na sua casa Porque eu confio Eu sei onde ele vai mudar Espero Imagina mudou no feriado Agora eu volto para São Paulo Acabou a empresa já Não tem mais nada Então é isso Então é muito louco Acho que Não sei se eu estou falando Gente Mas eu estou tentando Traçar um paralelo De que As oportunidades desaparecem Mesmo quando a gente está cagado A gente está achando Que deu tudo errado Eu fiquei sem chão Quando apareceu o negócio Porque Quando começou o Masterchef Não deu repercussão nenhuma Eu achava Eu não quero ser o primeiro a sair Mas quando eu era favorito Para ganhar Eu comecei a vislumbrar Uma outra realidade Que eu falei Cara, olha que legal Que vai acontecer Quando eu tomei O Prestenção Eu falei Pus, e agora? Ferrou Só que eu tive Uma janela De oportunidades Incríveis Que eu pude me apegar Me preparar E investir E empreender E hoje em dia Eu não dependo De ser o Raul Do Masterchef Hoje em dia Eu tenho uma empresa A gente tem um monte de coisa A gente tem eventos acontecendo A gente trabalha com gestão A gente trabalha com a Indemol Que é a dona da marca Masterchef A gente faz um monte de coisa Então o povo Eu escuto isso de verdade Muito na rua Ah, tá lá na TV só Nem cozinha mais Vem aqui rapaz Porque o povo vê os tombos Que você toma Mas não vê as cachaças Que você tomou Para você tomar os tombos Eu inverti o negócio Porque fica mais legal O esquema Porque o povo te vê caindo Mas não viu Por que você caiu Então esse é o esquema Então eu acho que Se eu posso condensar Sei lá Alguma coisa da minha história Para vocês É que eu tive Situações bizarras Que me fizeram Desacreditar No que vinha para frente As oportunidades apareceram Eu tinha o conhecimento Para aproveitar Essas oportunidades Eu tive o medo E tive uma abertura Que o Masterchef me trouxe Não posso negar nunca A chancela Que a marca Por ter participado E ter ido bem No Masterchef Até Acho que por ter prestado Um bom papel Não ter feito a minha mãe Ou minha esposa Se envergonhar na televisão Que isso é o mais importante Aquele negócio Imagina Você fala uma caceta A sua avó E aí seu filho Eita Imagina Nunca passei por isso Graças a Deus E de paz Onde tem muito trabalho envolvido Tem pouca preguiça Apesar de eu ser uma pessoa Bastante preguiçosa Eu sou procrastinador Então eu deixo até o finalzinho Assim Mas eu rendo em 5 minutos O que eu não rendo num ano Então é papum Eu vou fazer um jantar Alguma coisa Eu chego meia hora antes Dá tempo É culpa do Masterchef Esse negócio Que a gente aprende rápido Mas eu acho que sim A gente está num ambiente Que a gente está Só estou vendo gente jovem Só estamos juntos O Brasil está sofrendo uma situação Na minha idade Eu nunca vi um negócio desse É bizarro Está na nossa mão mudar A economia Está tudo na nossa mão Tudo na nossa mão Os velhos fizeram um monte de cagada A gente não estão perdendo poder Está na nossa mão Então a gente tem que ser E tem que adotar posturas Que levem a gente A fazer coisas boas E que as coisas boas Nos tragam Quando eu falo sorte na sorte É um agradecimento Por eu ter o preparo Por eu ter o conhecimento E um agradecimento Também por eu ter Tido a oportunidade E a possibilidade De conseguir tirar Alguma coisa dessas coisas E também que a gente faça o bem Porque as coisas Tem um papo agora Meio de autoajuda Mas é uma coisa muito legal Eu sigo uma filosofia Que a gente tem que ser Altruísta para os outros A gente tem que fazer Eu falo que quando eu faço Uma burrice Eu tenho que ser penalizado por ela Eu tenho que ser penalizado E ficar quieto E aceitar a penalização Da mesma maneira Quando a gente faz coisas boas O universo paga isso para a gente Ele traz coisas boas Então a nossa história É muito louca Eu tenho um monte de coisa Que hoje Eu passei esse ano Que foi fruto do relacionamento Que eu tive durante A minha vida profissional inteira Eu tenho contratos E isso me chegou Num nível financeiro Para mim De benefício financeiro Eu digo que eu tenho trabalhos Hoje em dia Com pessoas que me contrataram Porque me conhecem No mercado Eles trabalharam comigo Não, Raul, qual é o Néstor? Vai fazer direito Não sei o que Eu sou pião de obra Eu sou controlado por um evento Eu carrego caixa Eu chego Pô, vai, vem aqui na área VIP Senta aqui Eu falo que área VIP Cacete Me dá um café E tamo junto Tem essa Então a gente tem que ser Meu, tem que mergulhar A gente tem que estar juntos Não pode Tem um monte de coisa Eu não queria transformar isso Num papo de alta ajuda Mas a gente precisa ter Uma postura E um pensamento A gente precisa prestar atenção Em tudo que a gente faz A gente precisa atender E ver para os olhos dos outros Então eu posso dizer Que todos A gestão do meu negócio Serão um reflexo Do como eu levo a minha vida E eu acho que ela está indo bem Por sinal É nóis E não sei É isso Falei bem Não sei se Eu acho que consegui passar A gente quer fazer As coisas a gente consegue A gente precisa ter organização Aprender a aproveitar as oportunidades Elas não aparecem Elas não são óbvias Isso que é muito louco Nada é óbvio A gente tem que estar naquele momento E a mudança está dentro da gente A gente tem que querer fazer as coisas A gente tem que querer mudar Se você tem um projeto Ah, eu queria ser dono Qual o seu projeto da vida, moço? De pé aí, você O que você gostaria de ter na sua vida Tipo, criaceiro, cientista maluco O que é? Vem participar aqui, moço Vem cá Agora a gente vai envolver a plateia Qual o sonho da sua vida? Mas vem longe da caixa Porque eu vou deixar os outros Vem aqui Não, você vem aqui Isso, a caixa vai ficar parada Qual o seu nome? César Qual o seu sonho da sua vida, César? Meu sonho é desenvolver jogos Que mamata, hein? O seu também? O que te impede de desenvolver jogos? Atualmente é necessidade de dinheiro Precisa de dinheiro para desenvolver jogos? Só para viver mesmo Olha, a gente vai fazer um crowdfunding Aqui para o meu amigo Jorge Para desenvolver jogos Jorge, você vai desenvolver jogo, mano Já está César Desculpa César, Jorge É nóis Te dei um segundo nome já, mano O seu sonho é desenvolver jogos É óbvio Eu estou na Campus Park Vou perguntar Óbvio que o povo quer desenvolver coisa aqui Não quer? Quer desenvolver essa barba aí, né? Você assistiu Viking? Você está nesse esquema aí Ragnar, né? Entendi, velho Eu vi também É foda O negócio é da hora Então é isso, gente Ó Eu acho que O que eu queria trazer para vocês É contar um pouco do que eu passei Do que os últimos dois anos Eu acho que Aconteceram coisas legais E que eu só aceitei Eu só aceitei vir falar Porque eu acho que eu tinha o que falar E eu acho que pode ser um bom exemplo De verdade As coisas não aconteceram Elas não caem no céu Nada Tudo que a gente faz É reflexo da vida que a gente constrói E parece babablá Demagogia Mas é verdade, cara Vocês ouvem isso de muita gente É porque é verdade A gente fala para a gente ser honesto Ser trabalhador Sempre pensar no próximo Pensamento coletivo Leva a gente longe E isso aplicado Ao mínimo da nossa vida Assim, eu vou na padaria Eu vou ter um pensamento coletivo Eu vou conversar com as pessoas Eu vou dar bom dia Eu vou facilitar o troco Eu vou deixar a senhora passar Um monte de coisa Que a gente pode tomar Isso a gente traz Para a nossa vida empresarial Para a nossa vida de negócio Eu vou tocar o meu projeto Desse jeito Do jeito que eu acredito E essas coisas Tornam Isso Gera uma vibe Monstrosa De positividade Que leva a gente a fazer tudo isso Só que por outro lado Tem um monte de trabalho Você tem que ser uma pessoa dedicada Você não pode Ah, vou dormir até 10, meia Que é mó bom fazer isso Não é bom Faz tempo que a gente não faz isso Não é, amor Mas a gente tem que se matar um pouco Eu vejo Meus últimos estagiários Em 2014 Quando eu estava na agência Uma molecada de 21 anos Queria ser diretor Queria mandar em mim Já em três dias de agência Você fala Meu, tá louco? Não, é porque não sei o que Que é o seu cacete Eu trabalho há 10 anos E ele fala comigo Então hoje a gente vive uma ansiedade A gente quer tudo muito rápido E é super compreensível Pelo momento de vida Que, né Da situação que a gente está vivendo Mas a gente tem que ter paciência De verdade, assim Eu acho que A maior virtude que eu tive Depois de tudo que aconteceu comigo Foi ter paciência Se eu não tivesse tido paciência Eu não tinha ficado bonzinho A Band não ia olhar para mim E me dar uma oportunidade Com essa oportunidade da Band E as marcas não iam ver Que a Band me deu a oportunidade De eu querer atrelar A minha imagem a elas Eu não ia conseguir desenvolver Um bom trabalho Ia conseguir trazer Que os outros masterchefs Viessem confiar em mim Para a gente fazer A gestão comercial Da carreira deles Nisso a gente também Não ia conseguir Que as pessoas confiassem Que entregassem Outros projetos Da nossa mão Que foi como a gente Conseguiu imaginar O Unilever Soltou a convenção Nacional de vendas Para a gente organizar Uma atividade Para 900 pessoas A gente nunca tinha feito isso A gente fez uma competição Botou 300 pessoas Para cozinhar Ao mesmo tempo Foi a coisa mais legal Do mundo Foi surreal Então a gente vai Construindo essas relações E a gente vai Trabalhando tudo Tem segredo Tem segredo E o resultado disso É sorte na sorte Que é ter saúde Ser feliz E é nós Obrigado gente Chega de falar besteira Alguém quer fazer pergunta? Tem uma luz aqui Alguém quer fazer pergunta? Quer fazer pergunta moça? Vou fazer pergunta Pega qualquer coisa Só interage comigo Eu quero fazer Depois só comigo Minha mulher Tá ali Cuidado Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser de qualquer coisa Não? Tchau para vocês Beijo Obrigado Viu gente Quer? Vou aí Até que enfim Depois te dou 10 contos É... Não Quando você Depois que você ganhou O Masterchef Você continuou Não Ganhou Ganhou entre aspas Entendeu? Sacou? É Tipo assim Só que Você montou a sociedade Com os caras lá de dentro Montou Essa onda Por causa da amizade Ou por causa do Do lance do Masterchef Você tocou o negócio E aí deu certo Ou não deu certo? Bem falado do Noz Moscada Bem falado do Noz Moscada Viu? Bom Depois que eu saí do Masterchef Eu montei Uma barraca de comida de rua Que era um projeto Na verdade O Noz Moscada Era para ser a meni O Noz Moscada Era para ser o hub De plataforma Hub de conteúdo De gastronomia Que acabou do vingando Porque a gente ficou muito focado Nos eventos de comida de rua E foi muito Na pegada Da amizade Só que Programa Você sai do programa A gente saiu Cozinhando E para um monte de gente Fácil Vambora É nóis Vai dar certo Só que você vai passando E aí a realidade Empresa vai batendo Você tem responsabilidade De empresa E naquele momento A gente De nós quatro A gente não estava Nesse momento ainda Mas a gente apostou E eu estava com a meni Em paralelo Já acontecendo E eu só Que eu dedicado Para o Noz Moscada Só que aí Uma hora eu tive que Fazer uma escolha Mas todo mundo Começou a desenvolver Projetos paralelos Gustavo voltou para BH Está aqui com uma hamburgueria Animal Vamos lá Vamos fazer para o comercial Da hamburgueria do Gustavo Como é que é o nome Da hamburgueria do Gustavo Burger Vai lá É legal Nós vamos lá hoje Fazer uma festa É da hora O Fernando Foi para Campinas Abrir um negócio A Aritana está na fazenda Eu fui trabalhar Na prévia Fui fazer as coisas da BNI Mas a gente foi muito Na pegada E você tem que tomar cuidado Porque a gente faz Plano de doidão Com os brothers Na cerveja Vamos Vou abrir empresa Vamos Você faz não sei o que Eu faço tal coisa É nóis E aí eu vou chamar um amigo Para fazer aquela parte Mais importante do financeiro Que vai dar Vamos embora Acabou Quando você acorda E aí Empresa funcionando Não é brincadeira Então eu vi muito O nóis Moscada Foi um resultado disso Foi uma Eu ia incluir isso Nas cagadas Mas foi uma coisa muito boa Porque foi um aprendizado animal Mas foi uma cagada Organizacional Porque eram quatro Só que um achando Que o outro Estava tomando conta Ninguém Estava tomando conta Quando você olhou O neném morreu O neném morreu de nanição Então eu passei por isso É que eu não gostei De uma cagada Porque eu acho Foi muito legal E foi muito parte Do aprendizado de cozinha Que foi A gente fazia evento Eu atendia mil Duas mil pessoas Levava Sei lá A gente chegava A fazer por evento 150 quilos de cafta Absurdo Era muita coisa Mas foi uma cagada Organizacional Que tirou um ótimo aprendizado Tanto que todo mundo Hoje tem seus negócios Eu acho que da cagada Também A galera descobriu que Quando eu falei da sociedade A gente não era os melhores A gente é os melhores amigos Mas não é os melhores sócios Porque a gente se adora A gente é super amigo Mas eu tenho Eu sou mala Eu sou chato Eu sou correto E as coisas pra mim São de um jeito E tem que ser daquele jeito Vai mudar Você tem que me avisar Tem que dar uma chavecada Fala que eu tô bonito Me leva no japonês Então Só que cada pessoa é diferente Entendeu? Então é isso Gente, obrigado de novo Desculpa incomodar aí Demais em vocês Obrigado Valeu pro pessoal da Campus Party Agora eu vou cantar Uma música pra vocês Que eu compus Chama Capelete Mentira Tchau Tchau